Fala bombitas, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos comentar sobre a atualização que aconteceu há alguns minutos atrás em Marvel Snap, onde a gente teve praticamente um genocídio de cartas. Mataram muitas cartas aqui nessa brincadeira e a gente vai ler o que aconteceu, todas essas mudanças e também o comentário dos desenvolvedores, eu deixei para ler com vocês, eu ainda mesmo não li, só vi as mudanças meio por cima aqui, mas é isso, bora então para dar uma olhadinha aí no que aconteceu. E a gente tem aí os destaques da atualização, então as atualizações da loja de ficha, que a gente já estava esperando isso, que agora toda vez que uma carta de série 5 for lançada, o que vai acontecer é que ela já vai aparecer diretamente na sua loja de ficha, vai ficar lá por uma semana, caso você compre ela, ela vai sair dali, vai abrir um buraco, não vai estar mais ali na loja. E depois temos as variantes supremas, que graças ao bom Odin, estava pensando num deus aqui, não vai mais aparecer diretamente naquela, na sua loja diretamente, porque antes o que acontecia é que a carta entrava lá e ocupava um slot de outra carta que você estava querendo comprar, então agora vai ter um lugar no market, lá no mercadinho, só para essas variantes supremas. E depois a série 5 e série 4 vai estar naquela rotatividade de cartas que a gente já conhece, lá no mercado também. Aí atualizações do tabuleiro, agora a gente tem um novo tabuleiro, né, pelo que eu ouvi no Twitter agora há pouco, ele está reformulado, está bem bonitão, espero que venha logo também a versão para computador, né, estou bastante ansiosa aí por isso, porque eu jogo basicamente só no computador. E é isso, descida de série, agora a gente teve a caída do Fantasma, Estatura e Mudok da série 5 para a série 4, e da série 4 para a série 3 a gente teve a Shuri, Bast, Valkyria, Super Screw e o Pantera Negra. Deixa aí nos comentários o que vocês querem adquirir aí, qual carta vocês vão pegar aí nesse começo de temporada que vocês podem adquirir uma carta de série 3 gratuitamente, né. Atualizações gerais, jogadores que atingem o ranking infinito só poderão jogar contra outros jogadores no ranking infinito. Maravilhoso. Quando você toca em uma carta para ver mais detalhes da loja ou coleção, a tela de destaque da carta passa a mostrar créditos de artista. Isso também é muito legal, né, porque às vezes, tipo, de Dan Riff, essas coisas, a gente já sabe quem que é, né, mas tem alguns outros artistas que a gente não conhece tanto, então é interessante a gente saber aí para quem gosta dessa parte, né, procurar mais trabalhos aí desse artista, né. Ao inspecionar cartas no jogo, agora você pode virar elas para ver o verso de carta em detalhes. Olha só que legal. Também atualizamos outras áreas de visualização de versos de carta para exibir seus detalhes 3D. Meu Deus, que da hora. Atualização cerca de 10 horas de jogo em um dia, os jogadores deixarão de ganhar experiência no passo de temporadas por jogabilidade pelo restante do dia. Caramba, então se você é muito maníaco e ficar jogando aí por muito tempo, você não vai mais ganhar essa experiência, né. Caramba, que... não sei se eu gostei disso. Tipo, eu não jogo tudo isso, mas entendo quem jogue, né, para conseguir logo muitas coisas. Áudio. Novos sons de carta para garota esquilo ao arrastar... Ai, que legal. Novos sons de local para acampamento lei e adicionado suporte à narração em tailandês e indonésico. Olha só, né, vamos ver quando que a gente vai ter atualização também para português, né. Estão aí no aguardo, que eles falaram, acho que no final do ano passado, que a ideia era trazer mais 12 idiomas para o jogo, né. Para ter o jogo inteiramente localizado, né. Então vamos esperar aí para ver se português está nessa lista. Atualização de balanceamento, que é a parte que a gente está mais aqui ansioso, né. Na sequência, nossas últimas mudanças de balanceamento, vimos o metajogo alcançar um formato muito mais saudável do que ele tinha antes. No entanto, fomos superficiais demais em nossos ajustes do deck de shuri treinador, fazendo com que as versões de dentinho sanguessuga com ou centanos continuassem sendo fortes concorrentes. As mudanças de hoje visam empurrar os decks para fora de seus claros lugares no topo. Fora os decks de shuri treinador, o metajogo está aparecendo saudável em nossas métricas internas. Ok, então vamos lá. Ah, shuri, né. Antes ela era uma 4-2, ainda continua sendo 4-2. E agora, ao revelar, se você jogar sua próxima carta aqui, dobra o poder dela. Ou seja, né, quando a pessoa jogar a shuri, você já vai saber que no próximo jogo, naquele local, se ela jogar a carta, vai estar dobrada. Se ela jogar em outro local, a carta não vai dobrar de poder, né. E eu acho que isso fortalece bastante a Ero, por exemplo, né. Porque se você tiver a iniciativa, você pode puxar a carta para que não ocorra o buff dela. Porque tem que ser a próxima carta, né. Que ele jogar tem que ser essa para ser dobrada. Então, é como se ele tivesse jogado em outro lugar, não vai dobrar. Então, acho que essas interações vão ser bem interessantes. E se você não tem a iniciativa, você tem a possibilidade de voltar de Shang-Chi, que também é bem legal. Vamos ver os comentários. Esses foram os meus comentários. Agora eu vou ver o do desenvolvedor. Nós consideramos uma série de mudanças para a shuri, mas todas elas tendiam a estragar os decks em que ela está sendo usada atualmente. Alguns até arriscaram fazer uma nova criatura a partir de diferentes partes em teoria. O que não é um grande risco e se correr para balancear uma carta problematicamente forte. A mudança que estamos fazendo hoje pode parecer pequena e sutil. Ai, minha luz ali do fundo apagou. Bom, vai ficar assim, gente. Mas esperamos que seja impactante e mantenha o mesmo fluxo de jogo para seus decks existentes. O que é um objetivo contante em nossa filosofia de balanceamento. Ou seja, eles querem que não querem matar o deck, né. Esta é uma única carta, como a valquíria, e indiretamente fortalece o elemento de controle de lugar, como o professor Xavier. Estamos correndo um risco com isso, já que esse enfraquecimento ainda pode deixar a shuri com um ponto fora de curva em termos de força. Se esse for o caso, reagiremos com rapidez. Será? Será mesmo? É contínua. Sanguessuga, o nosso querido lixinho. Anteriormente, 5-3. Agora também continua sendo 5-3. E agora, no começo do sexto turno, remove as habilidades de todas as cartas na mão do seu oponente. Eu achei essa mudança muito positiva aí para o Lich. Porque o que acontecia, o que acabava estragando muito a gameplay contra o Lich, que tornava ela muito problemática e frustrante, na minha opinião, é que, por exemplo, nos decks de Lockjaw, de Thanos, você muitas vezes tinha o Lich no quarto turno. Então, você ficava o quinto e o sexto turno sem poder fazer jogadas muito poderosas, porque suas cartas perderam praticamente todas as habilidades, fora as dos dois top decks, né? Então, eu acho que quanto mais tarde o Lich for jogado, né? Nesse caso, ele fica menos importante. Então, só estragar o sexto turno já é um avanço aí numa direção de um meta mais saudável, na minha opinião, e menos frustrante. Vamos ver a opinião do desenvolvedor. Nosso objetivo nunca foi que o Sanguessuga fosse uma carta bastante jogada, e sabemos que isso tem sido uma frustração ultimamente. Quando acontece isso, geralmente significa que um finalizador é genericamente forte contra o poder puro, como Sanguessuga e líder, e ou que o deck pode jogar Sanguessuga antes do quinto turno com muita frequência, como o Dentinho Thanos. No passado, nós tentamos enfraquecer as cartas mais fortes desses decks, mas isso tem sido um obstáculo de balanceamento e design. Assim, decidimos remover o Sanguessuga antecipado da equação. O Sanguessuga é projetado para combater algumas cartas e combinações do fim do jogo poderosas, a partir de uma perspectiva diferente sem qualquer preparação, o que é importante de se ter à mão no caso de esses decks começarem a superar os demais. Essa mudança deve permitir que ele cumpra esse papel quando necessário, sem nunca torná-lo uma peça fundamental no metajogo. É isso mesmo, né? É para ter o poderio dele, que é o objetivo dele no turno 6, e é isso. E o Dentinho, coitado, para mim, na minha opinião, esse foi o que mais sofreu, assim, o dano colateral, né? Porque ele continua com os mesmos status, né? 3 de energia e 2 de poder, só que aí após jogar uma carta aqui, substitua ela por outra do seu deck, e isso só pode acontecer uma vez por turno. Então, isso é bem ruim para ele, né? Isso enfraquece bastante, né? Porque antes a graça era jogar várias cartas no mesmo turno para puxar cartas poderosas, continuar a compra de cartas, né? Enfim, vamos ver o comentário deles. O Dentinho é uma carta divertida e empolgante, mas cada ativação desse bom garoto, basicamente, compra uma carta e gera até 6 de energia aleatoriamente. Isso é uma variação demais para se terem vários decks competitivos diferentes. Conforme adicionamos cartas, também ficarão disponíveis maneiras novas e melhores de contornar os riscos do Dentinho. Já que acreditamos que o uso mais poderoso e frustrante do Dentinho está em ativá-lo várias vezes em um mesmo turno, geralmente combinado com um snap. Estamos mudando isso. Limitar o Dentinho a uma troca por turno força o jogador a desenvolver seu tabuleiro sem deixar que ele avance demais ou faça uma surpresa tardia. Isso tornará o Dentinho mais simples de se combater e menos potente em decks que caem de usar muitas cartas baratas como o de Thanos. Então, aqui eu acho que, como eu comentei, eu acho que o Dentinho foi o que sofreu maiores coisas aqui, né? Acho que vai ser uma carta bem fraca agora e isso enfraquece bastante o deck de Thanos, né? E a América Chaves, agora, em vez dela... Porque uma interação que eu sempre critiquei era quando você fazia Dentinho, colocava uma, sei lá, uma coisa e puxava a América Chaves. Sendo que você sempre compraria ela no turno seis. E, na minha cabeça, fazia muito mais sentido que ela começasse no final do deck já, né? Então, eles decidiram alterar isso pra fazer sentido. E aí ela começa no fundo do deck e compra ela sempre no sexto turno. E aí fala, anteriormente, se você estivesse prestes a comprar a América Chaves, em vez disso, apenas compraria a sua próxima carta. Isso significa que, ao longo do jogo, é muito mais provável que ela seja a carta no topo do seu deck. Até agora, isso não tem sido muito importante, exceto para Yondu. Era essa a interação mesmo que eu ficava muito tiltada. Tiltada não, né? Mas falava assim, caramba, gente, mas não faz sentido. Mas restringindo-nos a nossa capacidade de lançar cartas que interagem com o topo do seu deck. Esperamos que essa atualização tenha um pouco de impacto na funcionalidade geral da América Chaves. Isso eu acho bem legal, porque, por exemplo, o pato, né, que vão lançar, você vê sempre o seu top deck. E aí, se ela ficasse ali no seu top deck, mesmo que você não fosse comprar, tipo, tirava um pouco do poder dele e do que ele promete ser, né? Então, acho que faz bastante sentido essa alteração dela, já adiantando uma possível interação com o pato, por exemplo, né? Jubileu, ela continua com os mesmos status. E, ao revelar agora, ela adiciona a carta do topo do deck ao seu local. A este local. Porque, a mesma coisa com a América Chaves, né? Às vezes, ela puxava a América Chaves e não fazia sentido nenhum na minha cabeça. E aí, eles falaram, talvez alguns dos nossos jogadores se lembram de um tempo em que a Jubileu tinha essa habilidade. Naquela época, a Jubileu estava, muitas vezes, sendo uma 4-10, né? 4 de energia e 10 de poder, pois puxava a América Chaves de uma forma muito consistente. Decidimos mudar o efeito da Jubileu em vez da América Chaves, pois a primeira exigiu uma mudança muito mais simples do que de se comunicar. No entanto, estamos pensando em criar cartas que interajam com o topo do seu deck no futuro. Então, estamos fazendo esse design de volta também. Esperamos que a atualização tenha pouco impacto no Jubileu por enquanto. Eu acho que, né? Ela não impacta praticamente nada, né? O que sim impacta é, por exemplo, você já ter o pato, né? Quando lançarem o pato, que acho que vai ser na season que vem, né? No começo de maio. Você já sabia o topo do seu deck, então tem essa interação. Você vai jogar a Jubileu já sabendo o que vai puxar do topo, né? Líder. E o líder tomou um buffzinho aí, né? Antes, né? Vamos só reler, porque ele teve um rework horroroso que parou de rodar, tanto que está na thumb aí que ele estava enterrando aí as outras cartas aqui do vídeo, né? Copia todas as cartas do seu oponente que ele jogou nessa rodada, no local à direita deste, mas do seu lado. E agora, ao revelar é, copia as cartas inimigas de maior poder jogadas neste turno, mas do seu lado. Então agora não tem mais isso de ser à direita, não. Tipo, ele vai, acho que vai ter uma volta aí do líder. O que vocês acham? E o comentário é, Nós claramente fomos duros demais como líder em seu último enfraquecimento. Estamos abismados que essa ação tenha se tornado referência para o quão desastroso o enfraquecimento pode ser. Nossa filosofia de balanceamento é preservar o máximo de jogabilidade possível quando enfraquecemos cartas, mas, nesse caso, nós não tivemos sucesso anteriormente. Com essa mudança, pretendemos fazer a força dele de volta ao nível jogável para uma carta de custo 6, mas, ainda assim, evitar o impacto opressivo de sua forma original, que a sua forma original teve. No entanto, nós fomos cautelosos com o poder dele, porque algumas defesas anteriores contra o líder original, como jogar cartas mais fracas antes de uma forte, não se aplicam mais. Ah, porque agora ele só tem 2 de poder, né? Antes ele era um 6 de poder, 7 de energia, 7 de poder, agora 6 de energia e 2 de poder. Ok, eu gostei, achei bem legal, tá? Aí aqui tem a lista de correção de bugs, caso vocês queiram dar uma olhada, e também tem a lista de erros mais conhecidos, né? E, basicamente, foi isso, né? O que vocês acharam? Eu achei, assim, né? Bem positiva, mudaram a Shuri do jeito que... De uma maneira que ela continua sendo uma carta forte, mas não opressora, para ser uma carta de custo 4, né? Tá excelente, na minha opinião. E é isso, tô ansiosa para ver aí como o metagame se desenvolve, porque parece que a gente vai ter bastante mudanças daqui em diante. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui com notícias, né? Com atualizações bem rapidinhas aí para vocês. Tanto que eu nem passei maquiagem, estou praticamente de pijama aqui. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva e me ajuda a chegar aqui na meta de 10 mil inscritos. E é isso, gente. Um beijinho e a gente se vê na ranqueada. Agora, sem cartas opressoras. E aí cinquas opressoras. E aí cinquas opressoras. As inspirações são e seis mil inscritos. Se você quiser ganhar dinheiro. E há um beijinho e à cada um Israeli fissa também. E aí cinquas da 100 mil inscritos. E aí você nasceu e são primovossos. Um beijinho e aíЯ é esse evento. Obrigado.